Olho pro céu E me sinto vivo Vejo em você o meu paraíso Sua confiança me faz acreditar Que nada nessa vida vai nos separar Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você partir Nunca amei alguém tanto assim Pois sei que meu lugar É junto a ti Não tenha medo do que pode acontecer Estamos juntos, somos eu e você A distância não vai nos atrapalhar E o que tiver que ser Será Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você partir Nunca amei alguém tanto assim Pois sei que meu lugar É junto a ti O que eu mais quero é ter você comigo E nada mais além de amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Nunca amei alguém tanto assim Pois sei que meu lugar Foi feito em meu lugar É junto a ti